Salve-se, rapaziada. Seja muito bem vindo a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, vai ser aquele vídeo de um desabafo sobre atualizações e sobre essas merda que a activista anda fazendo. Porque eu fiz uma votação na aba de comunidade aqui do canal. E teve uma quantidade muito boa dizendo que a activista tá fazendo merda. E literalmente tá fazendo muita merda. Pra quem não sabe o que eu tô falando, rapaziada, são literalmente o lançamento da Macorov. E foi um ponto muito positivo e um ponto super negativo. O ponto positivo que eu falo pra vocês foi eles dar ouvido em lançar uma arma secundária que eu achei super legal. E o ponto positivo foi da maneira que eles lançaram ela. E outros pontos positivos que eu posso falar pra vocês, seria eles pegarem armas que não eram jogáveis e se tornarem jogáveis. Exemplo, PDW, VersoBake, HG-40, entre outras armas. Rapaziada, esse aqui seria o loadout que eu fiz com a Macorov, né? Tem aqui a boca dela, que seria a supressão monolítica, com aumentar o dano. O cano que vai aumentar o alcance e vai deixá-la automática. A empunhadora que eu achei bem desnecessária, que vai aumentar a cadência dela. E tem outro apunhador aqui, que vai multiplicar o dano dela. Também tem um bagulho muito desnecessário, que seria o carregador de 80 projetos, que você vai ficar com 160 balas. Então ela normal já tem 80, com mais 80 vai ficar bem desnecessária. Temos aqui a habilidade dupla, que ia ser o normal dela. Então com essa classe você consegue fazer uma arma extremamente quebrada, que você vai perder o ânimo de jogar com o Call of Duty no momento que ela for jogável, se a cativisa não mexer. Algo que me animou muito, porque é algo que não foi aceito no console e não foi aceito no PC. E no mobile não dá pra ser aceito nisso, porque é mobile, cara. Mobile é totalmente diferente, tá ligado? Como que você joga com uma bomba dessa? E realmente, a activista tem que mexer nisso aqui urgente. Por mais que seja muito difícil deles querem nerfar essa arma, eles tem que nerfar ela de algum momento. Eles só vão querer nerfar isso aqui no momento que ele começar a perder número. E literalmente eles vão ver que é algo que tá prejudicando o jogo deles, tá ligado? E o único lado positivo que eu posso chegar a citar pra vocês, são eles querem dar ouvido e lançar uma arma secundária, que coisa muito difícil. Só que sim, eles podiam lançar uma arma secundária, só que com uma função mais safe, não precisava ser dessa maneira aqui no mobile, tá ligado?